O teu corpo será meu! Não tem escapatória! Ó, mas você prometeu que você vai libertar o Cássio e a Bibi, ok? Sim, eu vou libertar os teus amigos. Chefe, chefe! Chefe! Que foi? É agora que você vai possuir ele, né? Chefe! Tá, eu tô muito ansioso. Não para de falar! É que eu tô ansioso! Ai, que carijota! Tá, vai... Vai, vai logo! Vai logo com isso, cara! Que não mandas? Quando eu vou fazer? É que eu vou fazer o que eu vou fazer, né? Ok... Ok... Para-te, Razine... Porque a partir de agora... Tu vais... Morrer... Aí... Ah kkkk... ah it's my God су, cazio come here Vim para cá, vim para cá! Olá! Tudo bem? O que aconteceu? Ai Deus! Vim para cá! Até que enfim... O que foi? Se afastem! Sai! O que é que está a acontecer? Onde é que nós estamos? Fique quieto, garoto! O seu corpo... será meu! Galera! Galera! O que vocês estão comendo pipoca? Sai daqui! Aqui! Obrigado! Mas o que é que está a acontecer? Osiris! Alguém me explica o que está a acontecer! Rezende! Osiris! Osiris! Vim para cá! Quer pipoquinha? Mas... Quem é Osiris? Osiris, cheia de possuída e agora ele possui o Rezende! E ele está vindo para cá! Aquela coisa que me fez dormir... Sai! Sai daí! Caso, cuidado! Chefe! Caso, eu vim para cá! Ele me quero pipoca, chefe! Seu idiota! Eles não são... Seus amigos! Mas eles são tão legais! E eu não vou falar... DE NOVO! Saia da minha frente! Vocês! Galera, se afasta, galera! Rezende! Por favor, sai daqui! Gente, o Rezende está indo descer algum ponto! Rezende, como é uma pipoca? Pode ser que ajude! O Rezende está conseguindo resistir, galera! Saiam daqui! A gente não pode deixar o Rezende! Ah, garoto! A gente foi... Garoto insolente! Seu corpo será meu de qualquer forma! Não adianta... Osiris! Não adianta você lutar! Osiris, é um desafio de comer uma pipoca! Sai daqui! Cara, quem comer mais pipoca vence! Antes que eu mate vocês! Antes que eu mate vocês! Não! Não! Vai! Vamos embora! Sai desse meu corpo! Não! Não! Ah! Ah! Ah, ah! Ah, 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 ah! Como é que é possível? Ah, ah, ah! Achou que você ia dominar meu corpo tão fácil assim, cara? Ah, ah! É possível! Eu tenho que conseguir! O que aconteceu? O que foi mal? Querendo ou não, o meu corpo não é perfeito. Pelo menos ainda, né? Servo imprestável! Morre! Não, não, chefe! Chefe! Calma, chefe! Eu não fiz nada, é sério, eu não fiz nada. Não, não, não! Eu tinha certeza que tinha algum comparsa seu me observando. No caso, era esse coitado aí que você acabou de matar, né? E simplesmente eu fiz o seguinte. Flox, é sério, você vai ter que confiar em mim, tá bom? Tá, eu confio em você. Ó, sério, desculpa, Flox. Desculpa, mas você vai ter que ficar aqui durante pelo menos alguns dias. Sério, você não vai poder. Sim, sim, você não vai poder sair daqui. Mas você vai ter que ir mais pro fundo. Mais e mais pro fundo. Por quê? Porque ninguém, ninguém mesmo vai poder saber que você tá viva. Por quê? Porque eu tenho certeza que tem alguém me observando ali fora. E ele acha que eu vou matar você. Porque o corpo perfeito... Sim, o corpo perfeito... Ele só se torna realmente perfeito quando você mata alguém muito importante pra você. Então, eu não vou matar você, eu só vou fingir que você está morta. Você vai ficar aqui durante alguns dias. Eu vou sair daqui chorando, vou fingir pra todo mundo, até os nossos amigos... Que você tá morta. Você não pensou em me matar, né? Óbvio que não, Flox. Jamais eu faria isso. E... E basicamente, eu vou sair e fingir pra todo mundo que você tá morta. E isso... E com isso, o comparsa desse tal de Osiris vai achar que você tá morta e vai falar pra ele. E aí ele vai concluir que o meu corpo já está perfeito. Entendeu? Entendi. Mas vai... Não esquece aqui, por favor. Relaxa. Quando tudo acabar, a gente volta pra te buscar. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Promete que não vai acontecer nada com você aqui. Tá bom. Ok. Não vou sair. Em hipótese alguma, saia dessa caverna, tá bom? É muito importante pro futuro do mundo isso. Por favor, volta e toma cuidado. Ok. Obrigado, Flox. Obrigado por confiar em mim. Ok. Agora como que eu vou fazer pra enganar eles? Ai, meu Deus do céu. Ok. Já sei. Eu vou fingir que ela caiu de um penhasco. Aí sim, eles vão ter que acreditar em mim. Então, basicamente, ela tá viva. Não aconteceu nada com ela. Ela jamais morreu. E jamais o meu corpo foi perfeito. Você só caiu nas traquinagens do resendão. É, achou que era fácil? Eu preciso urgente de um corpo, senão eu vou morrer. Pera, 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 pera. Mas não, eu vou te matar. Pera, pera, calma. Ok. Tá paralisado? Tá, né? Não consegue se mexer. Por quê? Porque eu encontrei dois amuletos. Esse daqui que eu estou na mão, digamos que... É, né? Eu acho que... Bom, acho que você não consegue se mexer, né? Se eu peidar na sua cara aqui. Ok. Parece que você não vai conseguir se mexer de jeito nenhum. Por quê? Gente, pode vir aqui, relaxa. Ele não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Mas o que é isso? Aqui tá fedendo. Não quero ficar aqui, não. Esse daqui é o Osiris. O fanfarrão, olha lá. Esse daqui é o Osiris, sim, que entrou no seu corpo, que tentou entrar no meu e tal. Isso, velho. Sim, ele não consegue... Ele só consegue falar. Fala aí, Osiris. Como que você tá se sentindo paralisado, igual uma estátua idiota? Osiris? Tá tudo bem com você, Osiris? Não vai, Osiris. Sério. Isso vai ser a última coisa que vai acontecer. Por quê? Porque você está paralisado agora. Ok? E... Bom, eu vou contar pra você como que... Aconteceu pra eu descobrir o poder desses dois amuletos. Esses dois amuletos, aliás, eu encontrei num lugar parecido com esse. Um templo parecido com esse. No mesmo lugar que eu encontrei este livro aqui, ó. Esse livro. Entendeu? Então, vamos lá. Foi mais ou menos assim. Rosendo. Rosendo. Ah... Ai! Ai! Calma! Vem calma. Vem calma. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá fora. Vem cá fora. Quem é você? Eu quero saber uma coisa. Tu conseguiste pegar nos dois amuletos. Dois amuletos? A gente acabou de sair de um templo. E eu peguei um livro aqui que fala sobre os íris, não sei o quê. E... E sim, sim! Peguei esses dois amuletos aqui, ó. Esse e esse. Perfeito. É que... A cada mil anos, só existe uma pessoa que consiga pegar nos dois amuletos. Mas eu peguei. Exatamente. E tu és essa pessoa. A pessoa que consiga pegar nos dois amuletos é a única pessoa que consegue destruir Osiris. Pera aí. Então eu consigo destruir Osiris? Sim. Ah, caraca. Então esses dois amuletos são os responsáveis pra destruir ele? Eles vão te ajudar a isso. Um deles paralisa. Que é esse que eu tô na mão? E o outro... Sim. E o outro é o que mata. Na verdade, cela. Ok. Então eu vou ter que paralisar ele. E a partir do momento... Mostra-me o outro amuleto. Esse. Estás a ver essa pedra azul? Aham. A alma do Osiris fica dentro dessa pedra. A partir do momento em que tu celares, dentro desse colar, dentro desse amuleto, vai estar Osiris. Ele vai ser sugado pra lá? Sim. E depois é só eu quebrar o amuleto. Exatamente. Ótimo. Só que tens pouco tempo. É por isso que eu disse que existem, a cada mil anos, só uma pessoa que consegue pegar nos dois amuletos. Se tu não o destruires a tempo... Ok. Osiris consegue sair. Beleza. E eu não posso falar pra ninguém isso? Não. Não falas pra ninguém. É um segredo. Fala só no momento certo. No momento em que tenhas Osiris paralisado. Beleza. Valeu. Obrigado, cara, que eu nem sei o nome. Nem precisas saber. Boa sorte. Meu Deus do céu. As meninas ainda estão... Nossa, que... Meu Deus, que coisa mais estranha. Ah, eu vou voltar a dormir. Então, foi mais ou menos isso. Surpreso, senhor Osiris. Não é possível. Não é possível. Bom. E agora? Agora é a parte mais legal de todas. Sério. Ó, que rufem os tambores. Agora é a hora em que você, o senhor Osiris, você vai ser selado, entendeu? Então, vamos lá. Vem pra cá, Osiris. Três. Dois. Um e... Não tá. Não. 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 Ok. Ai, que beleza. Galera. Deu certo. Deu certo. O que aconteceu aqui? Espera, Reseda. Tu contaste na história, tu tens que destruir o amuleto rápido. Hã? Você destrói o amuleto. Tem um fogo aqui, vem cá. Onde tem fogo? Aqui, olha. Rápido. Aí, ali. Não anda no fogo isso. Destrói. Queima. Ela vai sair do amuleto. Vai logo. Droga. Eu não posso. Resende. Não posso. Por quê? Por que não? Por que não? Como assim? Isso é muito precioso, gente. Sério. É muito, mas muito. Como precioso? Como assim? Não, não, não vou destruir isso.